Oi, tudo bem? Eu sou o Tegon Júnior, quero ajudar você a dizer adeus a gastritis e o refluxo naturalmente. E nesse vídeo eu vou estar tirando uma dúvida enviada aqui pelo Douglas Guedes Carlos. Então ele começa aqui o texto dele agradecendo pelas informações que ele viu aqui no meu blog. Ele pergunta o seguinte, o suco de batata crua, o vinagre de maçã e o bicarbonato de sódio ajudam a melhorar os problemas do estômago? E ele põe ainda uma observação, dizendo que eu tenho hipocloridria. Vamos lá, então primeiramente quero agradecer ao Douglas por estar enviando a sua dúvida. O que eu vou falar para vocês? O suco de batata é um auxiliar no tratamento da gastrite. Ele possui uma propriedade que ajuda na recuperação das mucosas. Eu não costumo indicar o suco de batata. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, porque o suco de batata tem um gosto muito ruim. Quem já tomou sabe o que é isso. Eu já tomei suco de batata durante o período que eu estava tentando descobrir uma forma de tratamento natural. Ele possui um gosto muito ruim. Se você tomar o suco de batata puro, realmente é difícil de suportar. O recomendado seria meio copo de suco de batata antes das principais refeições. Então de duas a três vezes por dia. Isso dá em torno de 100 ml. Recomenda-se aí que comece o uso com 50 ml para você ir acostumando e você aumente para 100 ml. Alguns especialistas recomendam que você misture um suco de sabor mais agradável, um suco de maçã, alguma coisa assim, para que facilite a ingestão do suco de batata. Então, além desse problema do gosto ruim, tem outros problemas. O outro é o seguinte, a batata é um dos alimentos que mais possui agrotóxico no seu preparo. Então seria importante utilizar uma batata orgânica para estar fazendo isso para evitar a ingestão excessiva de agrotóxicos. O outro é que a batata possui uma substância tóxica chamada solanina. Ela é presente principalmente naquelas manchas verdes que ficam na casca da batata. Então, se você for utilizar esse suco, também é recomendado que você verifique se a batata está com essas manchas verdes. Se for o caso, retire isso e prepare seu suco. O suco pode ser preparado em uma centrífuga, aí sai direto o suco puro ou então batido no liquidificador, ele vai ficar menos concentrado. No lugar do suco de batata, eu costumo indicar outras medidas que também são eficazes e acredito que são de mais fácil implementação. Como, por exemplo, o uso de probióticos, o gel de aloe vera e o chá de camomila. São todas substâncias aí que vão apresentar um efeito gastroprotetor e auxiliar nessa questão da recuperação da gastrite. O vinagre de maçã, ele é utilizado para auxiliar a regular a produção de acidez no estômago. Então, quem tem hipocloridria, que é a baixa produção de ácido no estômago, vai tomar o vinagre de maçã, mais ou menos uma colher de sopa, com no máximo 50 ml de água, de 20 a 15 minutos antes das refeições. Então, dessa forma, o vinagre é ácido, ele acaba auxiliando a aumentar a acidez estomacal e melhora o processo digestivo. O bicarbonato de sódio, então o que eu tenho a falar sobre ele? O bicarbonato de sódio é uma substância fortemente alcalina. O seu uso, ele ajuda a reduzir a acidez do estômago. Ele pode ser utilizado em substituição a um antiácido, por exemplo, aqueles sais de frutas. Então, no lugar de tomar um sal de fruta, a pessoa tomaria o bicarbonato de sódio. Eu não recomendo o uso do bicarbonato de sódio para quem tem hipocloridria. Por quê? Porque vai acabar diminuindo ainda mais a acidez do estômago e isso aí vai acabar prejudicando a digestão. Além disso, o uso do bicarbonato de sódio, em excesso, ele pode causar problemas de pressão arterial. Então, é preciso estar atento também em relação a isso aí. Eu recomendo o bicarbonato de sódio apenas para você estar fazendo o teste da acidez do estômago. Eu falo sobre esse teste em um outro vídeo, se você quiser, ele vai estar aparecendo aqui. É só você clicar para poder estar assistindo o vídeo em relação ao teste de acidez do estômago. Bom, eram essas as dúvidas de hoje. Espero que você tenha gostado. Clique em gostei aqui abaixo. Se inscreva no meu canal para receber mais novidades. Eu fico por aqui e adeus Azia!